Bom dia, vocês irem aí, já preparei meu gelinho de babosa, já tomei meu café e simbora, simbora, que hoje é segunda-feira, que essa semana é menor, porque tem feriado aí no meio da semana. Ai, começou, já tem uns dias, mas começou setembro, o ano já tá, ó, assim pra acabar. Bora, gente, bora, 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 bora. Bom dia. Oi, coisa mais linda do meu mundo, oi, meu amor, oi, coisa linda, se foi, que foi, meu amor? Isso aqui é um carinho, isso aqui é um carinho, mostra pras pessoas como você é lindo, como você é lindo. Fala assim, eu não escuto nada do que a mamãe fala, mas eu sinto tudo, eu sinto tudo, né, meu amor? Como é lindo, meu Deus do céu, como, ai, tô desmagando, meu amor.